Tá tendo invasão, tá tendo invasão da galera do CSA, a torcida do CSA tá invadindo Vai começar a pancadaria, infelizmente, olha só, olha só Começou a pancadaria, tava na cara que isso ia acontecer Cenas lamentáveis, cenas lamentáveis Cadê o socorro? Cadê a ambulância que tava ali? O pessoal tá filmando, só tá tentando entrevistar o cara, é isso?